Top 5 suplementos para ganhar massa magra na dieta low carb Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje Nesse vídeo aqui você vai ver quais são os 5 suplementos que eu considero os mais importantes para você ganhar massa muscular na dieta low carb Qual que é o único deles que você talvez deveria realmente suplementar É o único que eu de fato uso, tá? Então você vai entender por que eu não uso os outros E também você vai entender por que outros suplementos são besteira Então o vídeo de hoje está super rico Ele é perfeito para quem quer ganhar massa magra, definir o corpo e conquistar um tanquinho Já está seguindo ou está se interessando em seguir uma dieta com menos carboidratos E deseja ter esses resultados Então se você se interessa por isso, já conhece o canal e tal Deixe seu like para fortalecer a gente Se você ainda não conhece, se inscreva Considere se inscrever Aqui tem vídeo novo toda semana com muita informação, conteúdos, conhecimento científico E até receitas para tornar a sua vida mais gostosa Eu sou o Guilherme, um dos fundadores e eu e o Rony gravamos vídeos aqui Já ajudamos mais de 35 mil alunos e alunas nesses mais de 8 anos de internet Vamos para o assunto direto então Muita gente acha que para ganhar massa muscular precisa comer um monte de carboidratos E isso não é verdade Eu já fiz até vídeos mostrando um estudo científico sobre como ganhar massa muscular Numa dieta cetogênica que é super pobre em carboidratos Mas o assunto de hoje não é exatamente a sua alimentação Ou como que tem que ser o treino para ganhar massa magra Essas duas coisas são muito importantes e a gente aprofunda nelas no nosso programa Projeto Tanquinho Em vez disso, a gente vai falar sobre suplementos É um assunto que gera muita dúvida E é por isso que eu vou falar dos suplementos que podem ser úteis para você Onde tiver cabimento, eu vou colocar algumas evidências científicas também Mas se você tiver alguma dúvida depois de ver o vídeo Lembre de deixar um comentário aqui Nas próximas horas eu vou estar respondendo pessoalmente todo mundo Então lembra de deixar o seu comentário se você quiser saber mais E vamos falar do primeiro suplemento que pode ser um dos mais úteis indiscutivelmente Para quem quer ganhar massa muscular na dieta low carb É a creatina A creatina é um suplemento que tem uma função bem objetiva Quando a gente fala de performance esportiva Ela ajuda você em atividades explosivas, na fase anaeróbica O que isso quer dizer? Quer dizer que se você levanta peso, por exemplo, faz corridas rápidas Sprints de 100 metros, por exemplo, 200 metros A creatina pode aumentar a sua performance Se você faz uma atividade de cunho mais aeróbico Por exemplo, pedala por dezenas de quilômetros Ou corre maratonas Ela não vai te ajudar Porque a via metabólica envolvida é outra A creatina é um dos suplementos mais seguros que existem É um dos mais estudados E realmente, o efeito dela no aumento de performance No aumento da força muscular É notadamente observado nos estudos Por exemplo, aqui na tela tem um estudo que avaliou justamente isso Se a creatina aumenta a força muscular nos membros inferiores E aqui tem outro estudo que fez a mesma coisa com os membros superiores E sim, em ambos os casos, o suplemento da creatina aumentou a performance esportiva Aumentou a força Mas por que que isso é relevante? Porque, basicamente, se você está treinando corretamente Com os estímulos certos E se alimentando corretamente Quanto maior força muscular você conseguir desenvolver Maior massa magra você vai ganhar A massa magra, ela é criada pelo corpo quando ele tem uma demanda Por exemplo, a demanda é o seu corpo tentar levantar objetos pesados Fazer um treino de força, treino de resistência E a gente aprofunda esses assuntos no Projeto Tanquinho Como eu falei, não dá pra falar tudo aqui Senão ia levar horas e horas e não ia esgotar o assunto Mas, basicamente, você conseguindo desempenhar melhor Na sua força física Você tem mais chances de ganhar massa magra A creatina ajuda nisso Por que que eu não suplemento creatina, tá? Justamente porque a creatina Ela é produzida pelo nosso corpo em pequenas quantidades Bem pequenas, na verdade E ela é encontrada em alguns alimentos E quais são as melhores fontes desse nutriente? As melhores fontes são carnes Carnes e peixes, principalmente, tá? Principalmente a carne vermelha é uma excelente fonte Como eu consumo bastante carne Eu tendo a consumir mais ou menos 800 gramas 1 quilo, às vezes até mais De carne, peixe, frango, né? Variando aí Porco, variando do animal Mas, pelo menos isso por dia Eu já tenho o que eu considero uma ingestão bem alta Desse nutriente Que não seria benéfico, nesse caso, suplementar Se você come muito pouca carne Se você é vegetariano, por exemplo Vale a pena investir na suplementação de creatina A gente tem vídeos aqui no canal Sobre dieta low carb vegetariana Também dá pra fazer, tá? É saudável, inclusive Se você fizer certo A maioria das pessoas faz errado Mas, sempre que você quiser saber sobre um assunto Poxa, low carb vegetariano Você pode procurar aqui na busca do YouTube Senhor Tanquinho e o tema Senhor Tanquinho low carb vegetariano Senhor Tanquinho e o whey E, se você não encontrar o vídeo Deixa um comentário Que a gente tá fazendo uma fila aqui de assuntos pra tratar A gente pega principalmente dos nossos alunos, né? Que a gente acaba tendo uma atenção mais de perto Mas também de todo mundo que acompanha aqui a gente Nessa comunidade de saúde aqui no YouTube Mas, enfim Eu não suplemento creatina Mas é um suplemento muito útil Muito estudado Especialmente se você não come tanta carne Ou produtos de origem animal quanto eu Quanto alguns dos nossos alunos Tem gente que é menor Tem gente que tem menos apetite Mulheres tendem a consumir menos Seja porque elas comem menos no geral Seja por uma questão cultural Pode ser importante consumir Ela ajuda, inclusive, na cognição também Mas, como eu falei Se você já tem as fontes alimentares, não precisa Porém, que ela ajuda no ganho de massa Ela ajuda O segundo suplemento Na verdade, é um grupo de suplementos São suplementos de proteína Nessa categoria aqui A gente tem whey protein Beef protein P-protein Que é a dervilha Do câniamo Do bife Tem a albumina Tem vários desses suplementos aí Todos entram nessa categoria Caseína E eu coloco todos na mesma categoria Porque todos têm a mesma função Que é aumentar a sua ingestão proteica Entenda Se você quer construir massa magra A matéria-prima dos músculos São os aminoácidos São as proteínas Se você está comendo pouca proteína Você está simplesmente sabotando Seus próprios esforços De construir massa muscular É por isso que os suplementos São tão válidos São tão importantes Eu consumo esses? Não Não são esses os suplementos Que eu consumo Por quê? Porque eu já, como mencionei Agorinha Como um montão de carne De fontes de proteína Todos os dias Carnes, ovos, peixe Frango, porco Eu como bastante disso Então eu já tenho uma ingestão Superior a 2 gramas Por quilo de peso Eu não fico contando Mas eu tenho certeza Que dá mais do que isso Teve uma época que eu já contei Inclusive já fiz desafio De dieta carnívora Aqui no canal Fiz desafio de low carb Vegetariana Se é novo aqui Dá uma explorada no canal Que tem muita coisa Para você acompanhar E bom Sempre consumir mais Do que essa medida E comer mais proteína Nesse caso Não é benéfico Então para quem que é bom Esses suplementos Se você não consegue Comer toda a proteína Que você sente que deveria Ou pelo menos 2 gramas por quilo E tem alguns detalhes Nessa conta A gente aprofunda No curso completo Lógico Mas para dar aqui Uma visão geral Para você não ficar Sem informação aqui no vídeo Pelo menos uns 2 gramas Por quilo Então uma pessoa de 75 quilos Pelo menos 150 gramas De proteína por dia E note 150 gramas de proteína Não de comidas Que contém proteína Por exemplo 100 gramas de peito De frango Não tem 100 gramas De proteína Tem uns 25 a 30 Então tem que fazer A continha Ou comprar nosso curso Que a gente ensina A fazer método Sem ter que fazer continha Mas Mas se você não come proteína Suficiente Basicamente Você pode suplementar Se você já come Mais do que isso Você não vai ter benefícios Em suplementar proteína Claro Você pode consumir whey Não vai ser o fim do mundo Não vai fazer mal Para você Mas você está Investindo Em uma coisa Que não vai te dar resultados Adicionais Se você acha gostosinho Se você vai trocar O seu lanche Que seria Uma bolacha integral Por um suplemento de whey Realmente você está fazendo Uma troca melhor Mas não vai ter grandes resultados Em termos de ganho De massa magra E aí separei dois estudos Para essa sessão Nesse aqui primeiro O pessoal já comia Bastante proteína Mais ou menos 2.6 gramas por dia E aumentaram a ingestão Para 2.9 Então começaram a consumir Mais proteína ainda E sabe o que aconteceu? Nada Nem de bom Nem de ruim Porque eles já tinham Uma quantidade necessária Então é importante perceber Que você Consumir mais proteína Você já come o suficiente Não vai trazer grandes ganhos Como eu acabei de dizer E nesse outro estudo aqui Que está na sua tela agora Ele avaliou pessoas Que consumiram muita proteína 3.4 gramas por quilo por dia Nesse caso Uma pessoa de 75 quilos Consumiria Mais de 250 gramas De proteína por dia Que é mais de 1 quilo De peito de frango por dia Que é uma comida bem rica em proteína Então nota Que também Eles observaram Que consumir esse montão De proteína Não tem nenhum efeito negativo E ajudou a composição corporal Mas não mais Do que se eles tivessem Consumido 3 Em vez de 3.4 Ou 2,5 Em vez de 3.4 Então não precisa se entupir De proteína Para você Ter resultados Na academia Não é quanto mais melhor Você tem que atingir um mínimo E depois desse mínimo Você não tem ganhos Consideráveis Importante Muita gente pergunta Sobre marca de whey Como escolher whey E muito mais Eu vou deixar aqui na descrição Uma marca que nossas alunas Gostam muito Porque não tem Conservantes artificiais Não tem adoçantes artificiais Não tem um monte de aromatizante É uma marca mais limpa Digamos assim Menos processada Mas se você quiser um vídeo Só sobre whey protein Como escolher e tudo mais Como conhecer várias marcas E tal O que avaliar Comenta também Como eu já falei Se você quer um vídeo Pede para mim Senão eu não vou saber O que você quer Eu não vou gravar Então deixe seu comentário Contando aí O terceiro suplemento Da lista Pode ser uma surpresa Para algumas pessoas Mas é a vitamina D E se por um lado A gente não tem estudos Correlacionando a vitamina D Com mais massa muscular É importante notar Que a deficiência De vitamina D É muito prevalente Na nossa sociedade E a deficiência dela Está ligada Inclusive A fragilidade dos ossos Dor muscular Fadiga Enfim Um monte de coisa Que vai te impedir De treinar direito Na academia E vamos ser sinceros Sem treinar na academia Não dá para ganhar Massa muscular Claro Pode ser academia Crossfit Pode ser treino Com o peso do corpo Calistenia Tem várias opções Que a gente aborda Também lá no programa completo O mais importante É você entender Que você precisa De um treino De um estímulo E esse é o principal pilar Para você ganhar massa magra Se esses sintomas Se a deficiência De vitamina D Estiver atrapalhando Justamente O seu treino Você não vai ganhar Massa muscular Eu falo isso do treino Principalmente porque Muita gente acha Que vai mudar a dieta E ficar sentada no sofá E vai construir músculos E simplesmente Não funciona assim Se comer mais calorias Comer carboidratos Ou comer proteínas Ou só comer Fosse uma coisa Que faz ganhar massa muscular Todo mundo que vai No McDonald's Acaba sendo Seria fisiculturista E não pessoas Que muitas vezes Sofrem com excesso de peso A gente precisa Do treino Precisa de um conjunto De hábitos Para conseguir Ganhar essa massa magra Defender o corpo E conquistar o tanquinho Então a vitamina D Por ser uma deficiência Tão prevalente Na nossa sociedade Ela acaba entrando Aqui nesse rol E só para ter uma noção A gente não tem dados Tão precisos assim Do Brasil Mas por exemplo Nos Estados Unidos A estimativa de deficiência De vitamina D É de 24% De acordo com esse estudo Aqui no Canadá 37% E na Europa 40% E é claro A gente pode argumentar Que se você mora Talvez no nordeste Do Brasil Na região norte Que tem uma influência Também maior do sol Você pega bastante sol Todos os dias Você provavelmente Não está com essa deficiência Esses locais Em média Por causa da latitude Acabam tendo menos sol Ao longo do ano Porém É muito difícil estimar isso Essa deficiência Essa prevalência no geral E achei importante Trazer esse dado Para lembrar Que por exemplo No menor desses três índices É uma a cada quatro Pessoas que estão com deficiência Fala com seu médico Avalia isso direitinho E veja como que você Pode cuidar da sua deficiência De vitamina D Para ela não atrapalhar O seu ganho de massa magra O suplemento número 4 E é esse que eu pessoalmente Consumo É o único que eu consumo Dessa lista É o magnésio E também ele não é tão óbvio Para as pessoas Que costumam pensar em Hipercalórico Whey Creatina Caseína Albumina E tudo isso Mas ele acaba sendo importante Porque o magnésio É um mineral fundamental Para pelo menos Trezentas reações No nosso corpo E algumas dessas reações Incluem as seguintes Formação Conversão Da comida Em energia Criar novas proteínas A partir de aminoácidos Movimento muscular Ajudar na contração E no relaxamento Regulação do sistema nervoso E basicamente É estimado Que mais da metade Dos adultos Tem deficiência Desse mineral Como ele é tão importante E ajuda em tantos processos Acaba sendo sensato Consumir magnésio Eu já fiz um vídeo Só sobre o magnésio Eu vou deixar no cartão Aqui em cima da tela E também na descrição Vou deixar o link Sobre ele Mas se você não achar Procura aqui no YouTube Senhor Tanquinho do Magnésio Que você vê o vídeo Até falo Dentre os vários tipos De magnésio Qual que é aquele Que eu pessoalmente consumo E por quê Mas basta você saber Que como o nosso foco Aqui é saúde E não só ganhar massa magra A qualquer custo Não é só sobre ter Um corpo saudável Em forma Emagrecer É sobre ter saúde Ter disposição Faz sentido pra gente Falar sobre coisas Que ajudam em várias partes Da sua saúde Como por exemplo O caso do magnésio Não é associado A maromba Tradicionalmente Mas acaba sendo importante Pra sua saúde no geral Pro seu desempenho Nos treinos E pra você ter uma vida Mais saudável E mais feliz Então ele é que entra No nosso top 5 sim E vamos agora Pro nosso último suplemento E o último Dos nossos suplementos Pra ganho de massa muscular É a cafeína A cafeína Ela é um poderoso Ergogênico O que isso quer dizer? Quer dizer que ela Aumenta a performance Em vários tipos De atividade esportiva E a performance Na academia Como a gente já falou Tá fortemente ligada Ao ganho de massa magra Ela também melhora A performance Em atividades aeróbicas Então se você gosta De corrida Natação Ciclismo O que quer que seja Você também Pode ter um benefício Ao consumir a cafeína A cafeína Junto com a creatina São alguns dos suplementos Mais estudados do mundo E são seguros Obviamente Não é quanto mais melhor Especialmente Mulheres grávidas Pessoas com condições cardíacas E tudo mais Tem que falar com o médico Antes de suplementar Porém A cafeína tem esse Efeito ergogênico sim E esse estudo aqui Começa a investigar Os mecanismos e tal Mas que ela é De fato Algo que melhora A performance nos exercícios É algo inegável E por que que eu não Suplemento cafeína Porque eu tomo café Eu tomo de fato A bebida O café em si Que na verdade Tem alguns benefícios A mais de saúde Ele tem alguns antioxidantes Ele é mais gostoso É minha opinião Claro Mas Gente que gosta de café Vai concordar comigo Provavelmente É mais gostoso Que ingerir uma cápsula E tem mais coisas ali Do que só a cafeína E ele também Tem a cafeína Também traz os benefícios Da cafeína Mas é interessante Notar o seguinte E no caso Eu trouxe um estudo final Aqui Que foi feito no Japão Com adultos e idosos De 45 até 74 anos E perceberam Que aquelas pessoas Que consumiam mais café Elas tinham mais massa magra Também Elas sofriam menos efeitos Da sarcopenia Que é a perda de massa magra Que acontece Conforme a gente fica mais velho E que dá pra reverter A gente tem alunos e alunas Com mais de 50, 60 anos Que estão ganhando massa muscular Se você tiver o treino E a dieta corretos No caso Os pesquisadores imaginam Que os efeitos anti-inflamatórios Do café Podem estar envolvidos Podem ter outras coisas Envolvidas também Isso aqui é uma associação Não é um ensaio clínico Randomizado Não é uma meta-análise Outros estudos Que eu mostrei hoje São mais profundos E definitivos Mas isso aqui Eu trouxe Porque achei interessante Exclusivamente também Porque ele mediu o consumo de café E não de cafeína Não de suplemento Então acho relevante Porque se você gosta Do seu cafezinho Saiba que ele pode estar te ajudando A desempenhar melhor na academia Obviamente Não é só tomar café E tomar whey protein Que vai te ajudar A ganhar massa magra Você precisa de um plano completo Especialmente alimentação E treino São os pilares fundamentais E se é do seu interesse Ter a nossa ajuda de perto Pra isso No método 100% Baseado e informado Pela ciência Como você viu aqui A gente não fala qualquer coisa Da nossa cabeça A gente lê os estudos A gente compila tudo isso Traz pra você Numa linguagem mastigada Nesse caso Faz sentido pra você Participar do projeto Tanquinho Tem uma página de apresentação Lá você vai ver fotos Inclusive de antes e depois Minha, do Rony De alguns alunos E alunas nossos Depoimentos de mulheres De 45 anos Que estão se sentindo melhor E mais informa Do que quando tinham 20 E muito, muito mais Dá uma olhadinha na página Dá uma lida lá A gente preparou com muito carinho Pra você Pra você decidir se faz sentido Pra você ou não Ter acesso a esse conhecimento E esse método passo a passo Tá? Então Toca no primeiro link Da descrição Ou no primeiro comentário Dá uma lida na página E decide se é pra você Vai ser um prazer Receber você lá dentro E toda semana Tem vídeo novo aqui Seja você aluno nosso Ou ainda não Vai ser um prazer Continuar essa conversa Então é isso Primeiro link da descrição E também primeiro comentário Pra você ver essa página E entender Se o projeto Tanquinho Pra você ou não E aqui na tela Tá aparecendo também Um outro vídeo E também uma imagem Mini do Rony Pra você Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Pra continuar vendo Nossos conteúdos Aqui no YouTube Seja você nosso aluno Ou ainda não É um prazer ter você aqui com a gente Forte abraço Do Sr. Tanquinho